Calma. Hoje não é pra gravar a aula de máscara? Aí o cara fala assim, caraca, não vai lá, não atrapalha o vídeo, não sei o quê. Eu concordo. Concordo plenamente. Eu vou gravar a aula de máscara. Você falou, vamos gravar a aula de máscara. Vamos, cadê a tua? A tua é essa, a tua é essa. Esse monstro aí. Não, eu vou gravar tudo assim. De máscara, do Guy Fox. De máscara. Não é a aula de máscara, Cassidy. É a aula de máscara. Eles têm que assistir a aula de máscara também. Também. Coloca a sua e manda a foto, marca o Alfredo. Exatamente. Alfredo Junior Prof. Marca ele lá. Vá lá no Instagram, tira a foto com a sua máscara que você está assistindo a aula de máscara e me marca no Instagram. Alfredo, assisti a aula de máscara. Exatamente. Do jeitinho que o Anabara ensinou. E diga nos comentários. Aprendece o professor, pô. Bota nos comentários qual máscara que você gosta de usar aí nas festas, no Natal, no Carnaval. A minha mania. O Guy Fox é top demais. A gente sabe, não tem nem o que dizer, né? A aula de hoje sobre o quê? A aula de máscara. Máscara de rede. A gente vai começar a ver sobre máscara de rede. Mas no curso em vídeo, o pessoal bota assim, ah, eu vi um curso do Guanabara de 2014, olha como ele está gordo. Daqui a 10 anos, assim, o Alfredo tinha cabelo. Vamos falar sobre máscara de rede hoje. Não é de subrede, é de máscara de rede. Máscara de rede. A gente vai ver depois. E a gente precisa saber o seguinte, para botar as máscaras, o nosso amigo está botando ali no caderno, a gente precisa principalmente saber qual é a classe. E aí você tem que assistir as aulas anteriores, não tem o que fazer. Você tem que saber qual é a classe, você tem que saber o que é a identificação de rede, o que é de host, para aí você definir a máscara de rede. Você perdeu, são as duas aulas imediatamente anteriores. Identificar a classe e o que é host e o que é rede. Exatamente. Beleza. E aí é o seguinte, para já começar. Ainda bem que a gente acabou de gravar porque eu vou lembrar que se o IP for de classe A, B e C, ele tem máscara. Se ele for de classe DE, só ABC. Só ABC. DE não tem máscara de jeito nenhum. E o que a gente precisa de importante? Isso é um padrão. A princípio, esse padrão não muda. Quando eu falo máscara de rede, eu estou falando das redes classe A, B e C, eu não tenho subrede ainda, a gente vai ver isso depois. E é necessário, imprescindível, que você lembre o que é uma máscara. A máscara não é essa que o Guarabara está usando. A máscara de rede, ela vai dizer para o computador, para os equipamentos de rede, qual é o padrão de identificação que ele tem que utilizar. Imagina que nas últimas duas aulas, a gente viu o que é rede, o que é host, a classe, os intervalos, o computador não sabe disso. O computador é completamente burro. Eu tenho que dizer para ele o que funciona a cada coisa. Então, eu tenho que dar o IP para ele, eu coloco a máscara para ele saber que é classe A, e faz a configuração assim, para ele poder saber o que é classe A, o que é classe B e C, qual parte que determina a rede e host. Então, ele define que é A, B e C, não pelo número, e sim pela máscara. Pela máscara. Ah, Alfredo, mas lá no Windows, eu configuro e o Windows já completa a máscara para mim. Porque ele leu o número, é igual quando você paga o cartão de crédito, você bota 4220, aí você deve visa. Exatamente. Porque é o código. Porque o sistema operacional sabe, mas a rede, os equipamentos não sabem. Vamos lá, o IP de classe A, o IP de classe A, vamos botar o padrão 10.0.12.15. Isso não é padrão em lugar nenhum. Não, mas começa com 10. É padrão. Tá, ok, ok. Então, IP restrito ou privado lá, que a gente já viu nas aulas anteriores. Toda vez que eu tenho IP de classe A, o primeiro número de gente é rede. A gente sabe que o primeiro é rede, já vou botar só um Rzinho aqui. E os três últimos octetos são host. Sabemos, tranquilo. Beleza. Quando é o IP de classe B, vamos lá. 120? Pode ser. Não, 120 A. Tem que ser 128, pode. Fala um padrão, que é melhor. 172, 16. 172, 16. Aí, 0, 10. Isso. Beleza. Aí eu tenho aqui, os dois primeiros são rede. Isso. E os dois últimos são host. Perfeito. Beleza. E o classe C, padrão também, 9, 2, 1, 6, 8, que é o que a gente está usando direto, ponto 0, ponto 1. É uma coisa, se é a classe C, três primeiros, rede, e o outro sozinho ali, host. A gente sabe que é isso, o computador não sabe absolutamente nada. Como é que eu digo para o computador que é classe A e que é rede e que é host? Eu tenho que reescrever esse endereço de IP, eu reescrevo ele, eu substituo a parte que corresponde à rede pelo número 255, e a parte que corresponde à host eu substituo por zero. Entendi. Por que a gente faz isso? Porque o número 255 é o maior número que eu posso ter no IP com 8 bits. Tudo 1, se você pegar 8 bits, tudo 1, e fizer a conversão, dá 256. Dá 255. 255, perdão. Isso. E por que os 255? 255, imagina assim, ele está dizendo que está cheio, que você não pode mexer, não pode fazer nenhuma alteração, porque aquilo ali já está sendo utilizado. Qual a utilização? Identificar a rede. Por isso que a gente bota 255. Saquei. Beleza? Então vou botar aqui, por exemplo, se fosse classe A... Então bota a máscara aí. Aí não vou enxergar. Eu estou enxergando, estou enxergando, pelo buraco do nariz aqui. Enxergando. Não, não dá não. Ó, se fosse aqui, a máscara desse IP aqui, seria 255.0.0.0. Isso. Confere? Confere, perfeito. Tudo da classe B, desse segundo IP aqui, seria 255.255.0.0. Isso aí. Todo IP, né? Não é todo, né? Porque existem máscaras que aqui não são 255, né? Então, mas aí é máscara de sub-rede. Máscara de rede é assim. Show. Beleza. E aqui seria 255, que é a que o Windows sempre sugere, né? 255, 255.0. Na verdade, ou o Windows, como o Alfredo falou, o computador, os equipamentos de rede são burros. Então, ele não sabe, ele não tem capacidade de chegar aqui em 192 e falar, ah, tá, então a máscara é essa, porque é 192 aqui. O próprio Windows é que identificou que é 192, se é 192 é classe C, se é classe C, três bits identificam a rede. Perfeito. Três octetos, três bits não, por favor. Três octetos. Três octetos representam a rede. E aí, montamos a máscara. Montou. Essa é a máscara de rede do endereço. Vai ser padrão, cara. Sempre vai ser assim. Por que que tem zero ali? O zero está representando vazio. Quer dizer que aquilo ali, eu posso encher com o que eu quiser, que ainda vai estar na mesma organização, na mesma rede, no mesmo lugar. Beleza? Eu tenho uma pergunta. Eu tenho o meu computador na minha casa, que está lá, o mais bonito. Esse é o teclado. Ele não tem mouse, meus computadores não tem mouse. Aí, eu tenho o equipamento de rede aqui, meu roteadorzinho aqui, e ele está com 192, 168, 01. É o principal. Aí, eu venho aqui e o meu computador, eu coloquei 192, tem que ser 168, 0, ponto qualquer coisa. Vou botar 10. Ok. Aí, o sistema operacional me perguntou, qual a máscara de subrede? Aí, eu boto 255, 255. Deu um probleminha na minha cabeça, eu botei 0 e 0. Vai funcionar? Não vai funcionar? Se você não sabe? Se aqui tiver com 0 e 0, também funciona. Ah, tá. O seu dispositivo tem que estar... Na mesma rede. Na mesma rede. Na mesma rede. Mas, ainda assim, funciona? Pra mim, a tua resposta era, não, vai parar tudo, você não vai... Não. Que, na verdade, eu coloquei uma coisa errada aqui, né? Aqui é errado. Então, mas vamos lá. Essa máscara não é uma máscara pra esse tipo de IP. É... Eu ia falar já agora e tu já adiantou a parada. Tá certo, tá? Aluno muito inteligente. A gente pode colocar a máscara do jeito que a gente quiser. A máscara pode ser qualquer uma, contanto que eu obedeça a máscara em todos os positivos, principalmente no pai. Sim. No principal. Isso é padrão, tá? Imagina, gente, caiu numa prova assim. Você pegou o equipamento, não tem configuração nenhuma, nada. Uma boa. Você vai obedecer o padrão. Alfredo, mas olha só, eu gosto muito do 192, mas eu preciso botar mais computador. O que que eu faço? Coloca uma máscara de classe A. Então, o que manda não é o número em si, o que manda é a máscara. Entendi. Isso aqui é meio que uma convenção... É um padrão. Que é pra você seguir e pra tua rede ficar ok. Sim. Então, basicamente, eu teria que fazer isso daqui, né? Pegar aqui e botar 255... Isso. 255... Zero, zero. Vai funcionar? Normal. Porque a gente vai entender, a gente tá aprendendo agora o basicão. Quando chegar lá na frente, a gente vai ver que eu posso botar a máscara que eu quiser. Mas eu vou te perguntar mais uma coisa. Estou eu estragando tua aula aqui. Não, não. Isso é eu botar 255, zero aqui. E ali manter o 255, zero. Aqui, aqui. É normal. Pode dar conflito. Eu tô achando... Na minha visão, né? Quando eu digo... Se bem que ela é verdade. Vai dar conflito porque são redes diferentes. É, são redes diferentes. Porque essa aqui é a rede 192, 168, zero. Essa daqui, seguindo essa máscara, ela é a rede 192, 168. Isso. Pode. É uma parada que é mais avançada, tá? Vai entrar numa parada chamada sumarização. Onde a rede maior vai acabar suplantando a rede menor. Então, é uma parada mais lá pra frente, que eu não vou falar agora. Acerta. Quem sabe, sumarização, você vai se entender o que eu tô falando aqui. Faz direito. Porque aí ele vai entender o seguinte. Se essa rede aqui é maior, ela engloba essa daqui também. Maior? O que que é uma rede maior? Essa rede aqui? Porque essa rede, ela cabe mais IPs do que essa daqui. Ah, entendi. Essa aqui é B, então ela cabe... 65 mil. Ela cabe muito mais computadores do que essa daqui, que só isso aqui é computador. Então, você entende o seguinte. Aqui só cabe 154. Essa aqui cabe 65 mil. Então, ela cabe os daqui mais os daqui, né? Imagina que esses caras ficaram dentro dela. Mas aí o sistema operacional que se vira nisso? É a rede que se vira nisso, na verdade. Uma parada chamada sumarização mesmo. Entendi. Mas provavelmente vai dar algum problema. Não, pode ser que não. Depende dos equipamentos que você tá usando, dos protocolos. Entendi. Mas supostamente, num sistema simples, com protocolos antigos, ele vai usar, ele vai dar problema. Porque tá em rede diferente. Correto, correto. É você saber que 192 é classe C, e você tem que colocar a máscara de classe C aqui. E aí fica tudo bonitinho, não tem estresse. Você não fica dependendo de sumarização. Pode acontecer de dar problema, porque depende dos equipamentos, protocolos que a gente tá usando. Beleza? Mas aí, pô, Alfredo, então posso botar um IP de classe A com uma máscara de classe C? Pode. Só que todos têm que ter a mesma máscara pra evitar problema. Posso botar um de classe C com um de classe A? Posso. Todo mundo com a mesma máscara pra não ter problema. Beleza? Todo mundo com a mesma máscara. Mas o que foi? Eu já sabia uma máscara. Máscara é isso, show. Máscara de rede padrão é isso. A gente chama essa máscara de rede de máscara de rede padrão. Porque obedece o padrão A, B e C. A gente vai ver depois, na próxima aula, a gente vai ver alguma coisa de máscara também. Que aí é segredo. Porque tem outra máscara aí que a gente vai ver ela. É pra gravar outra aula de máscara. É, tem outra aula de máscara. Tá bom. Traga sua máscara para a próxima aula. Feliz dia do astronauta. Astronauta não usa máscara, não usa capacete. Mas tudo bem. Pode ser uma máscara. Feliz dia do astronauta pra você que é astronauta. Se você é astronauta ou conhece o astronauta, deixa aqui nos comentários. Tem gente que fala que estudonauta tem a ver com astronauta. Não. Estudonauta tem a ver com estudante e internauta, não astronauta. É porque o bonequinho parece um astronauta, né? Tira o pacetezinho e tal. Pacetezinho, que bonitinho. É uma brincadeirinha. Não tem nada a ver com astronauta. Tem a ver com estudante e internauta. Virou estudonauta. E tem gente que escreve errado e botar L. De alto, né? Mas não tem nada a ver. Então, feliz dia do astronauta. Até a próxima aula. Um abraço pra todos os astronautas. Ah, se inscreve no canal se você se esqueceu. Por favor. Eu fiz essa graça aqui. Correi atrás da mágica. Não mostrei pro Alfredo a reação dele no início da aula. Foi real. Eu não tinha visto. Nem, ô. Valeu. 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 E aí. Obrigado.